Bem, Ponte da Barca insere-se no seio do Parque Nacional Peneda de Gerês, que é um local de interesse da natureza, classificado pela Unesco como Biosfera, e só por isso acho que vale a pena visitar Ponte da Barca. Mas, de qualquer forma, esta pequena vila, que é uma vila medieval, tem monumentos de grande interesse, tem uma paisagem magnífica, as pessoas, os costumes, são de certeza absoluta algo que vai agradar a qualquer visitante que pretenda vir à Ponte da Barca.